Mano, quer cair aqui ó, tem um contratinho, tá na borda Só vai pai, mas essa safe é muito troll Tá me traindo o PX, é ué Mano, traição não é porque o Roberto não me dá atenção, véi Aí ele tem um ponto A gente vai buscar em outra pessoa que a gente não tem em casa Porque eu não tenho em casa Caralho, errado pra caralho esse daí, vai Muito Um RV primeiro, você é o amante, ah tá Então, ele não dá atenção pra muita gente, choremos É É É Não vou negar, não vou negar Ó, tem um cara aqui, tem um corno pra lá Mano Mano, é a primeira vítima Tem um cara aqui, tem outro ali ó Nossa, ele vai pegar o contrato Tem um cara nas suas costas, PX Ai, me deitou na porrada Eu acabei de falar que tem um cara nas suas costas, véi Relaxa, relaxa Eu acabei de falar que tem um cara nas suas costas Relaxa, relaxa, não é nada E ele nem nega, sacana E aí, Betão, sei de nada, pai Eu tô até saindo dali, filho Se eu ficasse ali ia dar ruim Eu tenho habilidade, tem Peraí que o João Naldinho vai me carregar, véi, aqui Ah, tá Tô vindo pra cá, ó Se não tiver ninguém aqui, ninguém roxar em mim E tiver safe Dá pra poder cair aqui, hein Ó, os cara não morre, véi Os cara não morre, véi Os cara não morre, véi É o PX PX, por engano, apenas 4B MP4, tá ligado? Nossa, véi Ah, mano Nossa, mano Resta o pai que eu vou estar cheio de sangue no zóio Pode crer, pai resta Nossa, véi O cara... Mano Você acostuma, bicho O cara tava... O cara tava de costa, viado Eu simplesmente Errei todos os tiros nele Ele virou e o parceiro dele me matou, véi Mano, quando for assim Parte pra coronhada, mano A coronhada tá roubadíssima Roubadíssima Sabe o que é roubada? Tá muito roubada Tá lá, tô pegando pter do de pise já Ontem, não Antes de ontem Eu joguei uma partida solo Levei 7 Dá 7 kill 5 Foi só na coronhada Pra você ter noção Vou de base, fio Bye bye Falou, capitã Vou pegar um coletinho aqui pra você na hora que você voltar Pô, mas aí também o jogo não me ajuda, né Porque dinheiro não temos Falaram que iam botar dinheiro Falaram que iam colocar até a mãe, né Não colocaram nada disso Tem muita coisa pra editar Tô com fome A capitã faz live do que, mano? Cara, então Ela tem um PC barra batata Que ela usa pra jogar E de vez em quando Sai umas lives de Rocket Rocket de Fall Guys Que mais? Rocket, Fall Guys, Fortnite Bastante coisinha até Pra um PC que é uma batata Aham, agora que eu consegui dois contos, véi Pelo amor de Deus Parece vida real Teremos lives de Fall Guys Só com... Calma aí Também não é assim Não precisa ofender Né? Não precisa ofender Vamos com calma Eu só preciso juntar Quatro contos Quatro e novecentos Marca uma loja aí, PX Nossa, véi Eu só quero assistir flash agora, véi Bem aqui Do lado ali tem uma Mas tem a coroa ali Vai, Robertão Vai, Robertão Se eu morrer A culpa é sua, tá? Suave No momento eu tenho testado Calma aí, capitão Eu já leio Ah, tem cara aqui Nossa, sai Eita porra Caraca, ela tinha... Eita porra O cara tinha uma minigun, véi Bem mini mesmo Porque não deu nada no caminhão, né? Vai ali Vai ali Trote marquei Trote marquei Ficar bem caminhoneiro fez bem pra minha vida Pc, nem tão bem, né? Calma aí que eu já respondo o chat Me dá 45 dias Uma pandinha vermelha no momento apenas isso O que é AK? AK é um joguinho... AK AK AK47 Sete Mano, o problema dessa loja é que ela fica bem no coisa, tá ligado? Sai porra Tem cara aí? Não, pode puxar Pode... pode pular Ó Vem aqui pra você, tá? Ah, tinha um 1 aqui Tem certáculo de posseção Tem um monte de inimigo aqui Já tem cara aí chegando aqui, viado Já tem cara aí chegando aqui Pula aqui dentro Ai! Ah, mano, deixa eu brincar, né, velho Caralho, véi Caralho, o cara tá rodando meu jogo no time, viu? No PC dele, só pode, véi Isso, bicho No momento eu tenho testado jogos e jogado AK Que é um joguinho fofinho de um coinguinho vermelho Mas no momento apenas isso Enfim, deixa eu ir embora, bye A interpretação de texto de vocês é tão lindo Ah, obrigado, capitã A gente tenta Eu acho que eu não voto o Gulas 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 Mano, esses caras me seguiram Até ali, velho Os caras não deixam os garotos brincar Soldados Vamos Os dois Que sobrarem Podem sair Se tem Vão 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 Com que esse cara me viu Eu não sei Tá Tá Assustado De nada Verdade Você É triste A vida de um streamer Relaxa Vai ser melhor É triste É triste Cara Tá Tanto Antes Feliz Eu Tem Porque nós cai safe e os cara sabe onde nós vai cair, tá ligado? É isso que quebra, mano. Porque todo mundo parece que tem a mesma ideia, mano. Tem pros cara deixar, né, brincar, se divertir, tá ligado? Ai, ai, ai. Betão, se arrependa, a gente tá fazendo live comigo. Oi? Se arrependa, a gente tá fazendo live comigo. Não, pior que não é nem isso, mano. É que tipo assim, cara, os caras são muito dodói da cabeça mesmo, tá ligado? Os cara vai e quer nem saber, mano. Que dia que foi? O Du tá até de prova, velho. A penúltima partida em que eu e ele, eu acho que foi. Pô, os cara pegou e gritaram assim no chat de proximidade. Ah, cês é streamer, então mostra aí que cês joga mesmo, tá ligado? Então, tipo, pô, eu e ele, a gente é criador de conteúdo, mano. Aí não joga pra ganhar o bagulho, né? Joga pra criar um conteúdo, né? Que tem uma grande diferença. Os cara pegam e lançam uma dessa e querem saber, mano. E vai pra cima e, porra, é triste, velho. Porque às vezes cê tá até em off-stream, mano. Off-stream, porra. Pra você que não sabe, os streamers também jogam off-stream, né? Que a única coisa que tem pra salvar a comunidade de FPS é o COD. Por mais que tá uma merda, né? Crítica social foda, temos. Mas, porra, às vezes cê tá jogando off-stream, os cara ficam... Pô, é chatão, mano. Chatão, filho. Chatão. Porque às vezes cê tá ali só pra distrair a cabeça, mano. Tá ligado? Os cara vai que nem dodói pra cima, que nem saber. Só quer jogar o bagulhinho, né, mano? É, só quer jogar o bagulho tranquilaço, filho. Tranquilo, tranquilo. Só isso que cê quer, tá ligado? Mas não. Os cara pega e mete uma dessas. É triste. É muito triste. Cê tá em live também, PX? Eu tô baixando os bagulho aqui. Eu formatei o PC, tá ligado? Aí eu só baixei o jogo e só. Pode crer. Tô aqui, lindão, arrumando a casa e no lurk. Não, ô, Du. Eu tava falando pra ele aquele dia que a gente jogou, tá ligado? Os cara pegou e falou que... Se nós é streamer mesmo. É... Pra mostrar que a gente sabe jogar, tá ligado? Eu tava falando pra ele que... É um bagulho muito ruim, porque até às vezes off-stream isso acontece, tá ligado? É triste, mano. É triste, filho. É triste. Essa daqui... Essa daqui vai, hein, Robertão? Não, daqui tem que ser ruim. Tô senti... Tô sentindo. Tô sentindo que essa daqui vai ser melhor que aquelas. Hum... Então cê tá sentindo. Tá... Sentindo forte, hein? Nada a ver. Streamer é... E pro... É nada a ver. Tem pro que não faz live exatamente, mano. Só cê marcar, meu crio. Cê que é o pro player aqui do rolê. Ah, marca aí. As outras já marquei, velho. Tá aqui, ó. Mano, para vingando. Mano, para vingando. Ah, mano. O SMzinho, né? Todo mundo conhece ele porque, pô... O cara tem umas plays... Agora que ele tá melhor, tá? Mas... Ele tinha umas plays que, meu amigo... O bagulho era... Horrível. Horrível. Sabe o que é horrível? É horrível. Tão com ataque de morteiro? Inimigo no ar. Solicitando fogo. Alvo marcado. Entendido. Ataque de morteiro a caminho agora. Parça. É parça! Vai! Alguém, me ajuda! Que que aconteceu? Mas não... Mas não deixe de ser streamer. Sempre jogou o COD. Só você tinha arma, hein, Betão. Só você tinha arma. Foi sua. É. Mas... Eu tinha saído. Dei a cara. Joguei um ataque de morteiro. Deixei a arma pra você. Você não pegou. Eu vou ter pra dentro que até a arma. É... Eu não vi, mano. Que tinha coisa lá. Você não falou. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É sério! Travou, 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 travou. Travei. Travei e joguei. Ah, eu travei, mano, também. Relaxa, pai! Eu gosto! Eu gosto! Tamo junto! Jogou, hein, Betão. Jogou, hein. Ah, velho. Quer cair aqui mesmo? Cê que sabe. Cai aqui, ó. Cadê você? Tô indo! Tô indo atrás de mim, mano. O que permitiu eu matar os dois ali foi a travada, tá? Só isso que eu quero deixar bem claro. Eu morri por... Eu morri por causa da travada. Eu dei de frente com o maluco. Foi no desespero MP4, filho. Bastante coisinha aqui, ó. Fuzil de atirador aqui. Nossa, Betão. E eu falei no dia que eu fiz a festa do meu aniversário que seria o último dia que vai ficar muito louco. Hum. Praticamente todos os finais de semana, pai, cê tá ficando muito louco. Aí! Aí eu preciso, hein? Chama! É, só me bebe vinho, canalha. É. Mas aí você quer que eu faça o quê? Os locais estão no seu mapa tático. Vamo na... Vila Madalena... Vila Maria, então. Final de semana, né? Tô indo! Calma aí que eu não tenho carta, né, irmão? Vai de trem, cara, hein? Trem em bolas? Aqui onde eu moro nem isso tem. Busão? Não! Cê não tá entendendo. Não tem baldeação pra... Pra sampa, tá ligado? Se eu quiser uma baldeação pra sampa é... Bagulho zoadaço. Eu tenho que pagar 130 conto. E eu não tenho 130 conto. Caralho! Pois é. Tem 230, né? Não. Ah, cê mora mesmo? Santa Bárbara do Oeste. É interior do interior, tá ligado? Não. Não. Sai, Jim, Betão. É triste. Lembrar você ser de sampa, Betão. Não, eu sou do interior de sampa. Não. Oi. Claro. Não entendi. Não entendi. É, gente, cara. E aí. E aí. E aí. Fuzil de assalto aqui Você mora aí em qual lugar de Sampa, viado? Hum, acho que é Zona Oeste Trabalho com nomes Zona Oeste pra mim até aqui é Zona Oeste Não, não é Zona Oeste não, sei lá Eu moro em Caeiras Ah, pode crer, pô Então até que é perto Sabe onde que é Caeiras? Mais ou menos Caeiras, Franco da Rocha, Perus Hum, Perus Mentalidade de quinta série do caralho Peru Peru Perus Até que tá safe, velho Não vou mentir não Opa, tem um vantzinho aqui, hein Quer que solta já? Você que manda Então já soltei Mas não tem ninguém em volta Tem gente lá pra cima Pra lá, ó Flanqueando aqui Você é louco Mano, as cal que eu tô dando ultimamente Tá muito boa, pra ser verdade Tá ligado? Nem parece que sou eu jogando Bolsa pra blindagem aqui É verdade ou é mentira, PX? Cuidado É verdade, mas você tá jogando Tem que gravar nas costas Área segurada E aí, qual que é a... qual que é a cao? Soldado inimigo chegando Opa, opa, PQD Entrou aqui na casa Ai, cao, 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 cao Ai, me deitou, me deitou, me deitou, me deitou Tá me embora Nossa, tá me atacando Tá, vai no carro, no carro, no carro Mano, não tem muito o que eu fazer, não Você lutou com pasta Volta abaixo do relatório Ah, velho Eu não escutei esse cara Eles me acertaram Dá uma tristeza quando isso acontece, cara Pô, de um jeito maior que fez É só o C? A única coisa que dá pra salvar dessa play aqui, nossa É o C jogando de... De Sniper É o único corte Mentira, essa play inteira vai pro YouTube Bora pra meijão, né? Ah, Sniper foi bom demais, hein? Não pago de X9 nem se cê nem dá meu fim Por quê? Ah, ah Espadaginha, eu sou tipo Zabu, ah, ah Dinodo no sultão, esse é meu jute